Um vídeo feito em uma unidade de saúde na capital do estado, Cuiabá, viralizou e gerou indignação entre internautas na segunda-feira. Nas imagens, há uma grande fila para o atendimento em unidade de saúde e uma mulher passa mal por estar há dias sem comer. Ela fica caída no pátio e é amparada por uma servidora. O vídeo foi feito por um usuário do posto de saúde que também esperava por atendimento. Ele narra que não há médicos e enfermeiros para o atendimento no local. Algumas pessoas esperam para fazer teste de covid-19 e outras esperam para atendimentos gerais. Enquanto a mulher fica caída no chão, uma funcionária do local a atende. Outras pessoas apenas observam enquanto esperam serem chamados para consulta. A filmagem foi divulgada na página Perrengue Mato Grosso. Nos comentários, usuários reclamam da espera, falta de testes para covid-19 e relatam que a situação é corriqueira em todas as unidades de saúde de Cuiabá.